Uma massa de ar seco vem atuando pela região sul do Brasil, dificulta o processo de formação de nuvens carregadas e garante uma quarta-feira com tempo bom em todas as regiões. Predomínio do sol, poucas nuvens, nuvens do tipo rabo de galo apenas atuando aqui pela região sul do Brasil e a maior parte das áreas aí com o sol predominando, céu azul e com temperaturas em elevação próximas dos 30 graus. Algumas cidades podem até passar um pouco dos 30, 32, 33 graus nas áreas do oeste, extremo oeste, as áreas do sudoeste do Paraná, noroeste do Rio Grande do Sul e litoral sul. As outras regiões, 28, 30, facilmente chegam e lembrando que o vento ele sopra do quadrante norte a nordeste. Hoje, no final do dia à noite, a nebulosidade aumenta, principalmente nas áreas do litoral norte. Essas áreas aqui mais da Grande Curitiba já tem nebulosidade presente durante a tarde e à noite daí tem chance de chuvisco os passageiros por conta do ingresso de ar frio e úmido que vem do oceano. E ao longo do decorrer dessa quinta, sexta e fim de semana, as áreas do nordeste de Santa Catarina, leste do Paraná, até alguns pontos do sul do Paraná, as áreas aqui do Planalto Norte, Grande Florianópolis, Litoral Norte, Vale do Itajaí, tem indicativo de muitas nuvens por conta da umidade que vem do oceano, céu nublado e algum chuvisco, alguma garoa não pode ser descartado por conta do ingresso de umidade que vem do oceano. Esse ar frio e úmido vem através dos ventos predominantes do quadrante norte a nordeste. Portanto, tem indicativo de chuva a qualquer momento. Nessas áreas aqui onde estou apontando, onde é que eu estou apontando, Jaraguá do Sul, Grande Florianópolis, Litoral Norte, tem chance para ter chuvas ocasionais durante a quinta, principalmente sexta e fim de semana. A quinta ainda é bem isolada, mas na sexta e fim de semana a condição de chuva aumenta. E nas outras regiões do oeste até o sul do estado, mais para tempo bom, e pancadas isoladas que acontecem durante a tarde e noite por conta do aquecimento diurno. As outras regiões também, mais aproveitável, com sol, calor, temperaturas próximas dos 30 graus, tanto na quinta, sexta e fim de semana, e por conta do calor e da umidade, pancadas passageiras bem mal distribuídas não podem ser descartadas. Peter Schoi, meteorologista, com a previsão no tempo.